Você papou tudo, neném? Ai, ditinitinha, oi! Oi! Cheesecake? Cadê cheesecake? Cheesecake? Vem pra cá! Aqui! Cadê a barriguinha da mamãe? Cadê? Deixa eu ver a barriguinha! Mota a barriguinha! Ai, amor! Amorosa! Amorosa! Cheesecake! Changerinha! Betina! 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 Cadê Betina da mãe? Ei, Betina! Betina! Uiu! Vocês querem mais papá? Querem mais papá? Vocês querem mais papá? Uiu! E aí Uiu! Uiu! E aí E aí O que é isso?